Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vamos falar do novo lançamento de Zé Vaqueiro Ele fechou parceria com o DJ Ives e pode faturar milhões? Que notícia mais aleatória é essa Emerson? Venha entender e é isso mesmo que eu estou te falando Eu não sei que ele pode chegar aos milhões, mas a parceria foi fechada Mas antes do meu assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, no dia de hoje uma notícia chamou bastante atenção nas redes sociais Inclusive diversas pessoas estavam pedindo para mim falar sobre isso lá no meu Instagram Que é arroba Emerson Weasley Que no caso é sobre o novo lançamento de Zé Vaqueiro que a música já deu certo Uma música que foi lançada rapidamente sem nenhuma divulgação Eu particularmente que me conhece sabe que eu vivo 24 horas antenado aí na internet Ver o que é que está acontecendo principalmente no meio do forró, do piseiro também No meio do sertanejo aí com os canais tipo Milebento, do TV Mão Sertanejo e tudo mais E quando eu vi essa notícia no dia de hoje Praticamente no momento que eu estou fazendo esse vídeo Tem uma hora que Zé Vaqueiro lançou essa música Me chamou bastante atenção Que foi a questão dos compositores da música E quando eu fui prestar atenção na letra Me chamou muito mais ainda Algo acabou me surpreendendo que eu vou falar para vocês Como vocês sabem, alguns tempos atrás aconteceu um caso que sem sombra de dúvidas Mexeu muito com a internet que foi envolvendo o DJ Ives Na época que ele acabou sendo preso Algo aí que já passou E acredito que ele está voltando com tudo aí para o mercado musical Acredito que nesse momento Eu pensava que ele iria estar Digamos que muito melhor Mas eu acredito que isso faz parte de passo a passo Um trabalho ali de formiguinha Até ele voltar ao auge novamente E sem sombra de dúvidas Uma das pessoas que ajudou bastante Zé Vaqueiro A chegar onde ele chegou hoje Nós não podemos deixar de falar Que é claro, seu potencial É muito top O cara que tem um timbre de voz muito bom O cara canta pra caramba Então assim, seu potencial Sem sombra de dúvidas Se não fosse ele Ele não estaria aqui no dia de hoje No sucesso Mas DJ Ives foi um cara que ajudou bastante Ele tanto nas questões aí das composições Como também na questão das produções musicais E quando o DJ Ives acabou que foi preso ali Zé Vaqueiro acabou fazendo um vídeo Acho que algo que eu falei bastante Na época que eu tava trazendo um vídeo constantemente Falando sobre DJ Ives E aquelas falas de Zé Vaqueiro De Xão de Avião e de Natan Foi tudo partido ali de assessoria de imprensa A questão foi que eles pecaram Foi em vez de ele fazer vídeo Era só pra eles terem feito ali Uma nota oficial Que tudo estava resolvido Mas enfim, rapaziada E aí as pessoas falam Ah, mas DJ Ives, Zé Vaqueiro São brigados e tal Eu acho assim, velho Vida pessoal acho que não importa Nem pra mim, nem pra você Nem pra ninguém Eu acho que o que os caras falarem no pessoal É trabalho deles E o que os caras falarem no profissional Eu acho que nós que temos canais Não temos direito de denegrir Nem nada Mas pra passar as informações pra vocês Eu acho que isso é bem compreensível E aí, rapaziada Diversas pessoas estavam falando Ah, e aí Será que DJ Ives vai voltar a produzir Zé Vaqueiro? Isso ninguém se sabe Mas nesse novo trabalho de Zé Vaqueiro Como eu falei pra vocês anteriormente Me chamou bastante atenção Chamou atenção da seguinte forma Quando eu fui ver os compositores Me surpreendeu que DJ Ives está entre eles E a composição da música já deu certa É de Júnior Gomes Reno Poeta e DJ Ives E assim eu falei Poxa, que top, velho E a música ela é muito boa Porém, quando eu fui ver A letra da música Me chamou muito mais atenção ainda E a parceria deles voltaram Foi essa aí Que ninguém esperava que Zé Vaqueiro Iria gravar uma composição de DJ Ives Nesse exato momento E aí, mas o que você acha? Eu acho isso muito bom, velho Acho que o que aconteceu Aconteceu E eu acho que é a vida que segue Até porque DJ Ives também Ele tem que colocar suas músicas Na voz de outros cantores Para poder estourar E ele ganhar também Na questão aí da monetização E aí, rapaziada Quando eu fui ver A questão da letra da música Me chamou muito mais atenção Que eu acho que Zé Vaqueiro Vai faturar muito com isso Que é, no meio da música Ele fala Banco Pan Como vocês sabem O Banco Pan é um dos maiores Bancos digitais hoje Nesse exato momento Estou eu fazendo Fazendo propaganda Para o Banco Pan também Então assim, com certeza Essa música de Zé Vaqueiro É uma música de dois minutos Ou seja, uma música muito curta Zé Vaqueiro sempre faz músicas De três, três minutos e vinte segundos Mas uma música desse aqui Com certeza é música de propaganda Para o Banco Pan E se a música for propaganda Para o Zé Vaqueiro lançar Na faixa lá no seu canal Está trabalhando a música Em suas redes sociais Com certeza ele deve ter ganhado aí Uma boa grana Vale a pena ressaltar Que essa música aí Supostamente deve ser Propaganda direto ali Então assim, rapaziada Nessa música aí Ele está fazendo publicidade Diretamente para o banco E além de ele estar fazendo A publicidade Ele vai faturar Na questão da monetização No seu canal A música em menos de uma hora Ela já está batendo Mais de 100 mil visualizações Ou seja, estamos aí De um hit momentâneo Ou pode ser também Que eles colocaram aí Algum valor Para servir de anúncio Aqui no YouTube Como por exemplo Recentemente Teve algo que me chamou Bastante atenção Que foi a música Que Xande Avião lançou Com Felipe Amorim E Aveni Vini Dentro de dois dias A música já está batendo Mais de um milhão De visualizações Passou dos dois dias Para lá A música não pegou Nem 200 mil visualizações Por dia Ou seja Quando eu estava Dando uma pesquisada Aqui no YouTube Eu vi que a música Eles pagaram para o YouTube Ir lá E anunciar para as pessoas Então assim Eu não sei se essa música De Zé Vaqueiro É anúncio ou não Mas digamos que Esses primeiros minutos Ou essas primeiras horas Estão me surpreendendo Com as questões Das visualizações Mas enfim Se você ouviu Essa música de Zé Vaqueiro De surpresa Deixe aqui embaixo Em comentários Porque seu comentário Ela é super importante Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por você assistir até aqui Eu espero vocês No próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau